Gente, eu estava aqui filmando, né, fotografando, quando de repente apareceu esse cisne aí, é um cisne que fala isso, será? Olha só, gente, eu sou o cara de sorte, olha o lugar que eu tô, né, muito chique, e aí me aparece um cisne, gente, eu sou o cara de sorte, tá ligado? A sorte, ela me procura, entendeu? Outras pessoas, né, tem a sorte que eu tenho, entendeu? De estar num lugar desse e aparecer um cisne, ó, olha o lugar que eu tô, gente, na casa do imperador em Tóquio, né, pensa bem, estou aqui na casa do imperador, e aí esse cisne veio aqui me brindar nessa tarde maravilhosa, depois de eu ter feito ótimos negócios, né?